Fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Eric Isidoro Pra mais um vídeo do Bear Gameplay Deixa um recadinho aqui pra vocês antes de falar tudo aqui Se você compra games digitais, entra aqui no link da descrição Na G2A com jogos super baratos Pra Steam Live, PSN e celulares Uma loja super completa Entra aqui no link que tá na descrição E comparem os preços Então vamos lá galera, mais um Asterag aqui pra vocês Mais um Asterag aqui pra vocês Continuando os Asterag da Amanda que eu falei Vocês vão vir aqui, vai digitar Porn Pornou em inglês no caso Apertei Start, puta que pariu E entra E deve aparecer esses Ué, porra Ah não importa, dá pra achar Só você vem aqui na aleatória, fica mandando aleatória aqui toda hora Que até aparecia Não demora muito mesmo Aqui ó Rush Smush Vocês vão entrar nisso aqui Deixa eu ajeitar o celular um pouco Vocês vão entrar nesse site aqui ó Daí tem isso aqui e tal Precisa parar daqui, 500 dólares Eu tenho 500 dólares Aí tá Vocês tão vendo essa foto aqui galera Lembra daqueles outros Asterags que eu mostrei pra vocês? Vocês tão vendo que é a Amanda Só que aí que tá Procurando aqui Você acha uma foto dela Essa foto particular É ninguém mais, ninguém menos Que a Amanda Antes de uma das atualizações que teve Aparecia a Amanda Vocês tão entendendo isso galera Vou ficar aqui Botando aleatório Porra Mas vocês conseguem ver aqui né galera Que é a Calma aí Deixa eu botar nela aqui Que é a Amanda Daquelas fotos Vocês gostaram desse vídeo aqui galera Deixem seu like Adiciam esse vídeo aqui aos favoritos Comenta aí se vocês acham que isso aqui é realmente a Amanda Porque é a Amanda sim Vocês podem olhar aquela Os outros Asterags E olhar isso aqui Vocês vão ver que é a Amanda Sim Não esqueçam de entrar no link que tá aqui embaixo E comprar jogos na G2A Super baratos E é claro Se inscrever no canal galera Valeu